Olá amigas e amigos, como se sabe amanhã é dia tudo distante e tínhamos a tradição no processo de cozer milho, fazer papas grossas. Eu lembro muito bem da minha mãe cozer milho, de milho seco, numa panela de ferro, na lareira. Ela cozia uma grande panela que era para tanto que vendia as sucessões no dia das alemães e dava algum prato de milho às desenhas. Aqui na Bermuda de 17 anos eu sempre cozi milho, desde que apareci aqui na Bermuda uns saquinhos de milho que vão de fora, um milho muito grande. Eu cozia, porque todos sabem cozer milho, põe-se na panela com água. Algumas pessoas põem sementes de fones, outras tampérem com sal. É só a água e o milho. Eu cozia numa panela com água, no fogão. Depois pensei, porque eu tenho uma panela ligada à eletricidade, que chama-se crock pot ou slow cooker. Eu pensei, há tempos atrás, quando eu cozo milho, eu pensei em cozer nessa panela. A gente põe o milho ali, põe a água, liga e durante oito horas temos o milho cozido. Não estamos a preocupação de pôr no fogão e se derramar água, põe a água. Ali só põe-se e o crock pot cheio d'água e o milho cozido em oito horas. Eu vou mostrar como é que é fácil. Também, nessa altura, eu cozo pão, massa, bolhos de leite, pão de leite, para dar para as almeias, todos que já partiram, e para as almeias de pregatório, que muita gente não se lembrem delas e dá-se para as almeias de pregatório. Façam isso, cozam massa, cozam pão, bolhos de leite e deem às pessoas mais de idade que não podem cozer, porque elas agradecem muito. Porque é o que eu faço aqui na Bermuda, as pessoas que moram aqui de rua, de mais de idade, elas agradecem muito. São esmolhas muito apreciadas e agradecidas. Então, peço que vocês também façam o mesmo e que deem a pessoas que moram de rua de vocês, que não tem ninguém que faça para eles, que eles vão agradecer muito. Para cozer o meu milho, é o seguinte. Eu tenho aqui um quilo de milho, o milho aqui, na Bermuda, quer dizer, esse milho, quando for, é um milho muito grato, é muito saboroso. Tenho aqui um quilo de milho, de onde eu vou levar em várias águas, aqui nessa pano. E aqui tenho o crock pot, o slow cooker, que é uma panela ligada à eletricidade. Já tenho isso, já tenho essa panela, mais ou menos há 17, 18 anos. Agora há outras que já podem programar as horas. Mas essa já tem muitos anos. E eu gosto muito dela, porque ela é muito antiga. Aqui dentro, isso aqui, é de barro, essa panela é de barro, mas é pintada com um pincelano. Portanto, eu vou mostrar-vos como é que é fácil. Portanto, eu vou mostrar-vos como é que é um milho e um maço. E aí Agora aqui dentro, eu vou mostrar-vos como é que é um milho. Agora aqui dentro, eu vou mostrar-vos como é que é um milho. Agora aqui dentro, eu vou mostrar-vos como é que é um milho. Eu não pongo de muro. Eu lavo bem na base, vou despejar essa água. E vou mostrar-vos como é que é um milho e vou passar-vos em várias águas. Depois eu mostro. Um milho já foi lavado, já está bem lavado. E agora vou juntar aqui a panela. Como é que eu digo, eu não pongo de muro, nos Açores pongo de muro, um dia ou dois, está pronto ao cozer. Porque o milho leva muito tempo a cozer. Já cheguei a cozer três horas na panela de pressão. Este milho, quando é cozinha, nunca tive a ideia que podia pôr aqui nessa panela e deixá-la aqui a cozer devagar. Por exemplo, se a puser às oito horas da manhã, oito horas da noite, tenho-me cozido. Agora vou juntar água fervente, até encher a panela. Ache bem a panela e são uma panela de levas das corpos. Agora, a sotape a panela, liga-se e põe aqui no lobo, no mais baixo. Depois eu mostro, quando estiver cozido. Mas se não dá trabalho nenhum, nem a gente tem que se preocupar para juntar água, nem nada. E quem quiser cozer durante a noite, a só pôr o milho, por exemplo, um azote de nove horas da noite, está tudo à noite a cozer e nem tem que se preocupar por mais água. Porque isso vai sempre cozendo muito devagarinho e não tem problema. O milho já está a seis horas, está quase pronto. Vou deixar mais duas horas e depois mostro. Aqui está o nosso milho cozido. Às vezes leva doze horas, outras vezes leva oito. Em duas horas eu pus no máximo, por isso cozei em oito horas. A minha intenção de fazer este vídeo foi para quem tem essa panela slow cooker, pode cozer até o milho. Porque faz muito depressa e não faz de longa e fica muito bem cozido. Eu sei que muita gente tem esta panela. a minha filha tem uma galha que faz comida. Muita vez faz guisados. E sai muito bom, olha, pão da manhã, para quem tem uma bebida que trabalha fora. Põe a comida aqui, prepara tudo da manhã e quando dá serviço a comida está pronta. Eu nunca faço comida aqui nessa panela porque estou em casa. tentando fazer a minha comida, mas para quem não tentamos, é muito bom. Aqui está o nosso milho cozido, que é a nossa tradição que se faz por todos os santos. Agora, espero que façam o mesmo gosto. E não se esqueçam de fazer alguma esmola para as pessoas que já partiram e que ninguém se lembra delas. Veja, pode fazer. Tchau, tchau. 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 Tchau.